Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez uma nova série de Minecraft aqui no canal Junto com o Flaplace, como de costume, fala aí Flaplace Deixa eu fazer minha entrada triunfal, você tá gravando? Vai Fala galera, beleza? My name is Flaplace, I'm the Batman Alive Então galera, como vai funcionar essa série? Vai ser uma mini série, ok? Sobre o evento deu uma pausa, não acabou, mas tá dando alguns problemas no servidor, então eu preciso de algo que... É, é... Você quebrou o vidro Fla Então eu preciso de algo que substitua essa série por enquanto pra eu ter vídeos diários aqui no canal Então não vai atrapalhar de forma alguma o cronograma do canal Pelo contrário, só vai ajudar E galera, é o seguinte, o que vai acontecer? Galera, eu e o Flaplace vamos sobreviver, a gente baixou o mapa aqui de uma cidade enorme E o nosso objetivo aqui dentro dessa série é sobreviver ao apocalipse zumbi O diferenciado dessa série é que não vai ser um Minecraft Machinima Vai ser um Minecraft Survival normal E outra coisa interessante é que nós só temos... Eu dou um dano, foi você? Olha que bravagem Vai ser um hardcore, ok? Ou seja, a gente só tem uma vida Se eu e o Flaplace morrermos, a gente perde A série acaba Vamos começar, Flaplace? Olha, eu já estou falecendo que eu preciso de um tanto quanto de ajuda Calma, calma, eu vou te dar biscoito, eu consegui biscoitos aqui, ok? Hum, hum, ok Não, mas aí é biscoito ou bolacha? Que piada velha Ok, deixa eu descer aqui pra não perder muita vida Evita perder vida, ok? Olha, você devia ter me avisado isso um pouco antes Olha aqui, ó Eu tenho uma poção de cura pra você Que que é isso, rapaz? Espera aí, me espera aí, velho Vou botar aquele capacete Toma aqui, toma aqui, biscoito Tá ligado que não tem como descer daqui vivo, né? Você tá com quanto de vida? Ele é bem pouco Calma, velho Toma biscoito Flaplace Toma biscoito Relaxa, confia, confia Você é burro, cara Aqui tem um baú aqui em cima, ó Não consigo pegar esse baú Três diamantes, três diamantes, três diamantes Sério, não dá pra comer, então É, realmente Aqui biscoito, tem biscoito Toma Me dá, por favor Eu tô meio orgulho tentando te dar esse biscoito Toma aqui, toma aqui biscoito Calma, velho Toma biscoito Flaplace Toma biscoito Não vai ajudar em nada, você sabe Não, vai ajudar um pouquinho, sim Vambora, chega aqui Olha aqui, a gente tem que achar um lugar Vai ser um hardcore, ok? Ou seja, a gente só tem uma vida Se eu e o Flaplace morrermos, a gente perde A série acaba Mentira A porção era de força, não era nem de cura Cadê a escada? Meu Deus Ali Tá quebrada aquela escada ali, Fla Não, o que? Meu Deus, que nervoso, velho Não, só vem Eita Tá tudo muito escuro Oscuro? Como é que eu vou descer aqui, velho? Toma biscoito Se eu cair aqui, eu morro Não, pera Não, não sei, calma Quebra a escada Cara, eu tô com medo Pera, deixa eu quebrar esse bloco aqui Calma aí Caraca Um coração, um coração, um coração Mano, a gente tem que achar comida muito rápida Eu tô com dois pernilhos Aqui, aqui, já tamo na rua Tamo na rua Sério? Boa Tá fudido Tá fudido Ok, ok, ok A gente tem que até ficar de noite Ficando de noite Já desce aqui que não tem nada aqui, velho Ficar de noite, amigo Já era, a gente precisa achar um abrigo logo, velho Não, desce Eu quero é comida Será que tem um subsolo? Meu Deus do céu Stars, CDC Que isso? Que porra é essa, meu irmão? Explores, aonde? Aqui, vamos Nossa Só play, dois pernilhos, mano Não vai dar, não Três Você tá com três? Tô ouvindo um zumbi Vamos meter o pé daqui Caraca, velho Ok, tamo na cidade Ali, vamos ver Nesse carro aqui, ó Deve ter Já tem Ó a galinha aqui Sua mãe Tá chovendo Eita, rapaz Meu Deus O shader fica muito escuro Nossa, achei pão, arco e flecha Boa, polex Pão, pão Tem até uma botinha aqui da Nike Vem cá Pão, pão Pão, pão O que eu tô fazendo? Tô dentro de uma van aqui Comi os dois, não vou te dar não Por favor, velho Vou morrer Toma, toma Cara, eu tô muito nervoso Polex? Oi Olha a vitrine Já quebra Vandalismo, já quebra Nossa Já quebra Esse aí é mal na humildade, tá ligado? Na humildade, né? Achei um ovo Maçã Maçã Nossa Nossa, uma galinha tendo aqui Que susto É o rei das poções, velho Você quer uma loja de poções Ah, deve ser Uma loja de antigos, sei lá De repente Pó, pelete, peraí Peraí Que susto Essas persoas Caraca, tá muito escuro Vamos tentar achar uma tocha Algo do tipo Ah, verdade, hein Tocha ilumina Sim, sim, exato Sai daí Sai desse lugar escuro Ah, tem que fazer volta aqui Não, não Meu Deus Eu quero comida Comida é vida Eu já tô com a minha barra cheia de comida Ó, melancia O cardápio de hoje Temos melancia E cookies Ô, mano Vamos sair daqui, sério Puta, tá muito escuro pra mim Você não tá ligado Você viu que você quer um banheiro, né? Caraca Ô, eu devo estar branquinho no vídeo Eu fico nervoso com essas coisas, sabe? Ah Aqui uma vaca Será que a gente mata a vaca ou guarda pra... Caraca Vamos sair daqui, Faples Vem, vem, vem A gente não tem uma tocha, meu Deus Meu Deus Que loucura Tá, vamos tentar achar uma confeitaria Eu tô ligado que aqui na cidade tem uma confeitaria E daí Evita correr, Fla E daí a gente pode achar comida mais fácil Olha aqui Olha Aqui, 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 aqui Aqui era um acampamento Um acampamento Aqui é uma cantinha Nossa, mano Que tandazinha Peraí, esses livros Eles mostram, assim Relatos, sabe? Do sobrevivente Hum Fla, please Tem mob por perto Tá ouvindo, zumbi? Não Só dorme Dá pra deitar? Fudeu, não dá pra deitar Não tá à noite ainda Ok, olha aqui dentro Um ponto de luz aí, véi Não tem É muito difícil, mano Achar Eu fiquei preso aqui não, né? Ok Vem cá, sobe aqui nessa ponte, véi Vamos dar uma explorada aqui nesses caras Tá, ok, ok Cadê você? Olha aí, eu não consigo subir por aí, não Como é que você subiu, cara? Por uma janela Pela ponte Aqui? Olha, pode ser Vai que é sua Boa Ok Cara, tá tudo muito escuro Só tô vendo um reflexo de lá Tá bem Bem bizarro Não, mesmo Tem muito baú aqui, véi Eu não enxergo nada Tenta achar uma tocha Eu não enxergo nada Nossa, tá Tô ficando de noite, né? Não, tá tudo escuro pra mim Eu vou deixar isso Não, você acha a espada Espada de iron Eu não tô te vendo mais Eu não tô te vendo mais Eu não enxergo nada Tô vendo o nosso Cai Cai da ponte Fudeu Tem muito zumbi Sério? Será que você precisa ficar perto de mim Não, não, não Corre, 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 corre Eu não enxergo nada, Flá O zumbi passou nem embaixo, véi Faz isso comigo não, mano Você caiu, você caiu, você caiu Não, não tô zoando, ó Caiu Vou morrer Não, o que é isso? Não sei se eu vou morrer Não sei se é onde eu tô Você tá aí embaixo Eu vou pular Nossa, galera Tem muito zumbi, véi Eu vou pra praia, Flá Vou pra praia Vou pegar uma árvore de carvalho aqui Vou tampar Só vou sair quando amanhecer E eu volto quando estiver de manhã Eu preciso de saber onde você está Eu tô em 3.530 Menos 700 Ok, Flá, 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 vem pra cá agora Tá amanhecendo Nossa, fica muito lindo o cheiro desamanhecendo Puta que barulho Vê se vai nascer alguma galinha pra gente matar Nasceu porra nenhuma Vambora, moleque Me dá carne aí Olha, dois pão Eu vou começar a tomar dano de fome Sério? Caramba Mano, aqui tinha muito baú, só que tava de noite Eu vou ser um pouco leigo, a gente não conseguiu Fazer tal os atos Peraí, peraí, fala pra eles, volta aqui, a gente saiu da cidade Agora que eu percebi, olha aqui A gente tá fora já da cidade, a gente tá tipo Num bioma meio florestal já, olha aqui Vamos aproveitar, eu tenho três diamantes aqui Dá pra gente fazer uma espada de diamante, né Uma espada de diamante sempre é bom, né, meu amigo Exatamente, ou quem sabe uma picareta O que você acha? Vou fazer uma espada, ok Já que no primeiro dia aqui no servidor, a gente não conseguiu Explorar muito O negócio é o seguinte, o negócio é a gente ter algum lugar pra se abrigar Quando os zumbis vierem Um lugar onde tenha tochas, quem sabe armadilhas Um lugar protegido, sabe? Não, 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 eu não concordo Não concorda? Olha, pega o pai, pô Você acha que a gente tem que viver louco assim? Louco, mano, exploração, pegar os itens bacanas Like, enfim, join Caraca, olha aqui, aqui já tem uma Uns coqueiros, clima tropical Sim, bonito O que que aconteceu, velho? O que que surgiu esse vírus da zika? Foi a zika, né, que trouxe os zumbis? Eu tô numa casa aqui Nossa, entrei numa casa toda lagada Tem uma vaca nela A mãe tá aí? Opa Eu só queria te achar mesmo Então, onde você tá? Passa os coordenados Estou num engarrafamento Te achei Nossa, achei três baldes, um machado Eu achei uma coisa, puta, velho Vai ser, nossa, é o melhor item que a gente achou até agora Olha aqui Tô falando sério Olha aqui, semente Dá pra gente fazer uma plantação e sobreviver dela Olha Bacana Aí já dá o futuro da série, tá ligado? Bacana, bacana Só que nesse momento, eu acho que vocês vão fazer o seguinte Explorar esses carros aqui É, verdade Não sei porque carro tem baú, né? Olha Realmente Caralho Boa Tá, não tem nada nesse carro aqui não, eu acho Tem um baúzinho assim Aqui, ó, vamos quebrar aqui Boa Flecha, você tem arco? Tenho Sério, sério, me dá aí Opa Não, toma, toma, toma Eu tô com os parágrafos de cima, toma aqui, ó Você vai ser o arqueiro Olha, tem um diário de um cara aqui Sério? Cara, esses diários Ah, não lê isso não Não, não lê não, não lê não Mas guarda que isso talvez seja importante até pra gente ter um objetivo, tá ligado? Esse prédio aqui é onde a gente estava? Olha aqui A gente tem que começar a marcar os prédios que a gente já explorou, hein? Tem que dar um jeito nisso Não, esse aqui a gente não estava aqui não Quer entrar nele? Eu quero, louco Vambora, então Ó, o prédio é um bonito, velho Pula aqui? Não, você já meio que subiu aqui, velho Foi aquela vez que a gente se encontrou na ponte A gente explorou ele todo, não É, todo não, realmente Chega aí, chega mais Cara, será que não tem nada, mano, que ilumine? O povo aqui não usava tocha, não? Que pariu Mano, sinceramente, Fapeles Eu vou sair desse prédio, eu vou atrás de tocha, tá? Na moral Ó, tem iluminação ali Nossa, cheio Desce aqui, desce aqui, desce aqui De manhã o negócio é sereno, bem tranquilo Vambora, Fapeles, cadê você? Mano, eu tô apressado Eu tô preso aqui em cima do prédio Sério? Jamais eu vou conseguir descer daqui Porque a minha vida é o seguinte Vai ficar de noite, que nem ontem Vamos falar assim, ontem, né? E a gente não vai ter iluminação Eu tô achando aqui um negócio Num poste Daí talvez sirva como nossa iluminação aqui na série Deixa eu pegar aqui Agora a gente precisa de redstone Onde a gente vai achar, eu não faço a mínima ideia Tá chovendo Ih, fudeu, irmão Já era Fapeles, vem pra cá Ah lá, já tá te falando um zumbi É o que eu falo Você vem? Não vem, Fapeles Olha, você chora Você chora É o que eu falo Sério, eu tô com medo Vem cá Chega mais, chega mais, chega mais, Fapeles Já tem três zumbis aqui Eu tô no topo do prédio, velho Porra Como é que você quer que eu chegue aí? Não, relaxa Vou pro lado aqui de cima Vamos arregordar outra vez A série acaba, viu? Não, não, confia, confia Achei espada de dima Peitoral de dima Aqui em cima do prédio Boa E outra coisa O quê? Achei carvão Carvão é feio de luz Sério, sério Eu tenho stick aqui Eu tenho stick, eu tenho stick Sério? Juro, moleque Boa Fapeles, vem cá Você tá onde, mano? Aonde? No prédio É, em cima, em cima No topão, topão Tipo na laje, tá ligado? Tipo isso Aparece Eu tô vendo o seu nick Sério, só sobe, velho Vai subir nas escadas e chega aí Não tem como É muito escuro, velho Eu não consigo nem ver a escada, velho Tá de zoeira, né? Juro pra você Seguinte Não tem como você descer Uma maneira de você descer, não? Tem Achei água Exato, exatamente Tem balde Caraca, a gente é muito gênio Coloca aí, coloca aí Calma, calma, calma Eu tenho balde, não água Fudeu, eu já não posso mais correr Se você não descer agora, amigo Pera aí Aqui, eu tô vendo A praia É a praia aqui? É a praia Tô vendo cavalo, velho Cavalão, monstro Não tô vendo muito zumbi por agora, não Sabe por que? Deve estar de manhã E não de noite Só tá com essa aparência porque tá chovendo E nesse mapa só deve spawnar zumbi de noite Você tá me vendo, Fla? Não Aqui embaixo? Não tá? Aqui de cima a vista é muito ruim, velho Tá muito escuro agora Tá muito, muito, muito mesmo Aqui também, vou morrer Eu vou tentar descer, então A não ser se torce de redstone funciona Torce de redstone funciona Só pula aqui Eu não sabia disso Não Pula aqui É um animal de teta Pula aqui, pula aqui Tem que arriscar, Fla, please Esquerda da árvore Pula, só pula Pula mais pra esquerda da árvore Mais pra frente, assim Boa, moleque Cadê, cadê? Carvão, carvão Toma Dá carvão Caraca, mano Caraca, pulazinha de bosta, hein Só toma Não gasta todos os carvões, por favor Gastei já Já gastei Chega mais Que da hora, velho Vem cá, vem cá, vem cá Entra aqui, entra aqui Muito foda, né, mano Meu Deus, que loucura Ó, um tem que iluminando e outro vai pegando as coisas, então Tá Tô vendo um zumbi já ali Também, também Eu vou atacar Não vai isso, não Que isso? Cara Eu preciso de você Pau, Alex Sai, 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 sai Você tá bem? Tô, bem mal Pau, Alex Alguém tem que cobrir aqui por trás, mano Não, 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 Pau, Alex Relax, relax, relax Meu Deus, isso é uma ronda de zumbi Tem outra porta aí, não? Boa Ok Caraca Tamo aqui Não, eu acendi o TNT Meu Deus do céu Tinha uma pressão de pente ali, velho Ferrou Sai daqui Os zumbi vão vir Caraca Fecha aí, fecha aí, rápido Ferrou Não, não, não Abandona, abandona o prédio Não, não faz isso não, velho Abandona Vem, vem comigo, vem comigo, Pau, Alex Me deixou sozinho, vou morrer Não, vem comigo, velho Fudeu Vou morrer, Fla Para Sério, vou morrer, vou morrer Me ajuda Nossa Acendi a sua luz Acendi, acendi, acendi Cadê É muito provável que eu vá morrer agora Olha o tanto de zumbi que tem atrás de você Vem, corre, corre, corre Caralho, que aflição, velho Vem, 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 vem Caraca Cadê Olha, um posto de gasolina Vem cá, vem cá, vem cá Entra dentro de alguma coisa Um carro, um carro Aqui, ó Carro Não, loja de conveniência aqui Tá, tá, entra, entra Meu Deus, tem muito baú, velho Putz Tá, calma, não abre nenhum Deixa eu botar as tochas aqui Vem pra cá Olha, que delícia, bolo Oba, que delícia Come, come Calma, não abre nenhum baú Nossa, tem muita comida aqui, velho Então, isso provavelmente é uma loja Pode parar de abrir o baú A gente tá numa loja de conveniência Pelo que eu entendi Cara, na moral Pessoal Não sei se vocês sentiram a mesma coisa do que eu Mas na moral Eu fiquei assim, ó Na cadeira Eu fiquei assim na cadeira Pô, foi tenso O que você achou, Fablays, desse primeiro episódio? Olha, eu acho que você é um bundão Não Eu sou um cara Que tem estratégia Que é um asshole? Bundão Então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Cara, seu feedback, ó É muito importante pra essa série continuar Principalmente no começo da série A gente tá no começo, né? E é isso O canal do Fablays tá na descrição Se tem alguma coisa pra falar, Fablays? Meu canal tá na descrição Não se esqueça de deixar um like E se inscrever Para o Plex Games E ficar ótimo Até a próxima Até a próxima Até a próxima